TAMO JOTA! Canal Crandestino Channel, é nóis! Vamos jogar pra cá? Passou! 9 e 31 da manhã, nóis ciclamos da China Inside Light, já estamos cheios da terra da Tia Bete. Queria falar só sobre esse sistema aqui, que eu achei super interessante, né? Que eu tinha filmado aí mais algumas vezes, mas... Câmera, 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 câmera... Mas ele é um sistema... Ele é um sistema... Que... Acho que de uma empresa aqui chama Brigade, né? Brigade... Brigade... A câmera debaixo dessa porta aqui, né? Uma, duas, três... E quatro, né? Atrás da cabina tem outra, né? Que são os quatro... Tá aqui, né? Aí ele fala aqui, né? Esquerda, direita... Atrás e na frente. E ali dentro ali... Deixa eu só fazer essa rotatória aqui... Dentro da cabina... Dentro da cabina... Ele tem um... Dentro e fora, né? Bem ali naquele... Do lado daquele negócio preto ali que tá pregado ali no... No ângulo ali, né? Não aquele que tem as três bolinhas. Embaixo dela ali, né? Vocês vai dar pra vocês verem direito ali, ó. É um bip. É um negocinho... Que é que tem um sensor aqui do lado de fora. Praticamente que... Quando eu tava virando ali na esquina ali... Que eu tava perto da calçada pra dobrar, né? Você coloca a seta... Ele já vai acionar aqui a... A câmara de esquerda, né? Eu coloquei a seta pra esquerda... Deixa eu colocar pra direita aqui agora. Olha lá, ó. Essa aqui é a minha câmera direita, ó. Tirei a seta. Agora ele vai voltar os... Aí, voltou de novo, ó. E grava o tempo todo. Ele vai gravando aí o tempo todo, né? Naquele canto ali, ele tem um sensor. Ele perde a porta ali, né? No ângulo ali, praticamente no ponto cego do caminhão, né? Tem esse bip aqui dentro. E tem uma caixinha... Bem lá atrás lá, né? Depois no próximo vídeo aí, né? Quando tiver chegando a obra lá... Quando eu for filmar a obra, eu mostro pra vocês. Ele tem uma caixinha que fala... Atenção, né? O caminhão tá virando. Né? Keep clear, né? Mantenha a distância, né? Atenção, né? O caminhão tá virando, né? Warning. Keep clear, né? Warning. E vai falando, né? Tipo assim, dando um aviso pra quem... Ciclista... Moto... Até pedestre que tá aqui do lado aqui, né? Pra tomar cuidado quando o caminhão estiver, né? Virando à esquerda... Ou, no caso, à direita aqui também, né? Porque ele vai acionar a câmera daqui... A câmera da direita, né? E vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar o bip, né? Aí eu pensei... Caraca! Eu achei... E eu achando que era só as câmeras, né? Que eu tava fazendo a... Passando perto de um... Do um... Aqui quando eu tava chegando aqui, né? É... Entrando uma rotatória e eu entrei junto com o carro, né? E o carro tava... Tava colado aqui, né? E ele ficou apitando ali, né? Pi, 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 pi... Eu pensei... Pô, tá pegando fogo o caminhão, hein? E não, porque como o carro tava... O carro tava próximo demais na rotatória... Ele acusou, tipo assim... Como não era uma distância de segurança. E começou a apitar. E aqui mostrando, né? Que o carro tava... Realmente eu vi o carro aqui... Tava bem colado do lado do caminhão, né? Aí eu... Caraca, mano! Que legal! É muito legal! E tipo isso aqui... Na... Vamos falar aqui... Na rodovia até que... Não é tanto útil, né? Mas isso aqui dentro da cidade... Igual no caso... Direto a gente tá em Londres ali... Fazendo entrega... Né? Isso aqui é... Isso aqui é ótimo, né? É ótimo esse sistema aqui. É porque lá a gente... Direto, né? Ou é pedestre... Ou é moto... Ou é ciclista... Principalmente ciclista, né? Que motoqueira ainda... Ó... Muitos deles, né? Tipo... Não passa por ali, né? Fica atrás... Ou se não... Passa por aqui mesmo aqui, né? Mas evita de entrar por lá, né? Pela esquerda nossa aqui... Vamos jogar pra cá... Aí, ó... Meti a seta... Dei uma dobradinha no volante... Ligou a câmera da direita... Aí aqui me fala a velocidade... Eu tô viajando a 53 milhas por hora... Né? O horário... A data... 9h34 da manhã... E o corno aí do lado, né? Quando é corno, é corno, né? Tipo... Facilitei pro cara entrar... Não... Ao invés de ele ficar lá pra trás... Pra me voltar... Pra depois ultrapassar... O que que ele faz? Ele acelera e cola aqui, né? Temperatura 19 graus... Eu tô indo agora pra uma entrega aí em Cambridge... E tem outra lá em Canary Wharf, né? Lá eu já fui lá umas duas vezes já, né? Vai ser a terceira vez que eu treino lá hoje... Ó... Seta pra direita... Pra esquerda, né? Já acionou a câmera da esquerda... Poxa, muito legal... Muito legal... Esse aqui é um sistema que... Realmente é pra levar em consideração, né? Acho que toda empresa deveria colocar, né? Por enquanto o caminhãozinho tá se comportando bem, né? Puxa, belezinha... Ele tá aí com a média de... 7.81 milhas por galão... Que é isso aqui que o meu patrão quer ver depois, né? E no final da tarde, quando eu levar ele de volta lá... Ele quer ver quanto que vai entrar de litros, né? Que aí vai fazer a média com os quilômetros... E o... E o tanto de litro que ele gastou, né? Hoje de manhã eu enchi o tanque até na tampa... Aí chegar de tarde lá, quando acabar o trabalho... Ele tem que voltar lá no posto lá, encher de novo, né? Pra ele tirar a média... Apesar que ele dá também, né? Mas tá lá... 7.81 milhas por galão... O galão em inglês ele é diferente daquele americano, né? Americano... Agora não quer fazer confusão, mas... Creio eu que o galão americano ele é 3 litros e alguma coisa... E o galão em inglês ele é 5 litros e alguma coisa... Da quando eu comecei até agora fiz 228 quilômetros... E uma média em 228 quilômetros... Aí eu fiz 62 quilômetros só... Só em pouco, hein? Com a... O piloto automático aqui, né? Que os quilômetros que a gente faz, né? O tempo que você dirige com o piloto automático... Ele conta como... Como... Qualidade de direção, né? Tipo, eu peguei e ele tava com 15%, 16%, né? 15, 16%, né? Agora já tá 64%. Por enquanto tá bom, né? A velocidade dele tá... Acho que tá um pouco mais baixa daqui do Volvo, né? O limitador dele... Ele não tá fazendo... Acho que o Volvo meu faz 55, 56 milhas por hora... Esse aqui ele tá fazendo a média aí de 53... Barra 54, né? Mas esse aí é só uma... A calibragem do limitador dele, né? Alguns vai a mais, outros vai a menos, né? Tipo... Mas é isso aí... Eu aconselho aí as empresas aí que trabalham dentro de cidade a... A ter esse sistema aqui porque é muito top, né? É muito legal... E útil, né? É muito útil... Parou no semáforo ali, tem um ciclista do lado... Né? Um ciclista aqui na frente e tudo mais... Você não tá vendo o cara, né? Mas se você começar a acelerar aqui ele já vai apitar, né? Porque o sensor já vai pegar o caboclo ali do lado ali, né? Aí é só bater o olho aqui na câmera, né? Pá! Tá lá! Aí lá vai mais um... Rodinha pequena, né? Foda que esses scanners daqui com... Com truque, né? Ahn... O tanque vem muito... Vem penalizado pra caramba, né? Fica muito pequeno o tanque, né? Não entra muita coisa... Vamos lá! Chegando lá perto da obra, lá a gente faz mais um vídeo... Curtiu? Já sabe! Like pra fortela e ser amizade! É nóis ícone do Chile, só e de lá... Diretamente aí da terra da Tia Bete! Fumó! Tchau! 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 Tchau!